Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E aqui nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que tá bombando aí. Não tá, né? Não tá bombando, né? Mas saiu aí na TV e tal, o homem lá da seringa. Então assim, é disso que eu quero falar nesse vídeo, que eu tenho história, sério. Eu tenho muita história sobre isso. Pra quem não sabe, né? Esses dias aí, né? Saiu na... Tá saindo na TV quase todo dia um tal de um homem aqui em São Paulo, o homem da seringa, que ele passa pelas pessoas, né? Ele dá uma picada e sai correndo. E esse... É... Eu não sei se confirmaram ainda, né? Mas parece que esse homem, ele tem AIDS, né? Ele coloca o sangue dele na seringa e quando as pessoas passam, ele... Pá! Dá uma picada na pessoa e sai correndo. Isso é muito assustador, isso é muito chocante. Porque o homem tem doença e ele quer passar pros outros. Tipo assim, ele sabe... Aliás, né? Não existe mais essa... Esse modo de falar, tipo assim, essa expressão. Que antigamente falavam assim, Ah, a pessoa tem AIDS, sabe que vai morrer e quer levar os outros juntos. É uma frase bem pesada, sabe? Falar assim com a pessoa que tem AIDS, vai morrer e quer levar os outros. Mas era uma frase bem comum antigamente, que as pessoas falavam assim, Ah, tem AIDS, quer passar pros outros pra levar também. Era comum, né? Antigamente, né? Existir essa lenda, né? Essa lenda do... A lenda do homem da seringa. Pra quem não conhece, né? A maioria do meu... Aliás, a maioria do meu público é criança, jovem e tal. E provavelmente não deve ter vivido isso. E essa coisa do homem da seringa é muito antigo. Aí eu quando li, assim, falei, caramba! Mas, enfim, né? Deixa eu contar como foram as minhas histórias. Eu me lembro que em 2006 foi quando eu virei maloqueiro. Foi quando eu comecei a sair de noite, na rua, tá? Passar o volete na rua. E que tinha um amigo meu, né? Não era amigo, assim, de... Era conhecido lá da favela. E ele, né? Falava, tal. Eu não vou falar o nome dele. Eu não sei se... Se ele ia gostar, mas enfim, né? Mas, nem nada. Eu não vou falar o mal dele, não. Mas, assim, ele falava pra gente, né? A história do homem da seringa. Esse homem da seringa, ele ficava, né? Andando, né? Alguém, tipo assim, geralmente mulheres e gays, ele dava uma picada e saia correndo. Tipo assim, era uma lenda. Ninguém sabia se era verdade ou mentira, mas era muito falado. Algumas pessoas falaram que foram picadas, outras falavam que é mentira, tal. Mas era uma lenda e a gente morria de medo. Esse amigo nosso falava pra gente que esse homem da seringa, esse homem que dava picada nos outros, ele tinha doença, né? Tinha AIDS. E ele queria fazer isso pra se vingar de quem passou pra ele. Ele não sabia quem passou AIDS pra ele, né? Mas ele queria se vingar e por isso ele ficou neurótico. Ele ficou paranoico. Começou a picar todas as mulheres que vieram pela frente. Tipo assim, essa foi a história. Essa era a lenda, né? Ninguém sabe se é verdade. Mas enfim, assustava. Aí certa noite, né? Tava eu, Jessica, Noca, minhas amigas lá. Vindo lá do shopping, né? Que a gente ia lá pro McDonald's e tal. A gente tava indo de madrugada. A gente tinha comido um monte de hambúrguer, batata. Muito legal. Ai, que saudades. Enfim, a gente tava voltando. Aí, gente, 2006 era muito diferente. Tipo assim, não tô falando assim que 2006, naquela época, era outro mundo, outro planeta, outra galáxia. Não. Mas era muito diferente. O mundo naquela época era muito diferente. A nossa mentalidade, né? Era bem diferente de hoje em dia. Sério, nem se compara. A internet que fez a gente mudar. Pelo menos eu acredito, né? Eu mesmo mudei muito depois da internet. Mas, enfim, naquela época, a gente acreditava muito nas coisas. Aí tava eu, né? Eu, Noca, Jessica, tá? Eu tava vindo. Aí a gente veio pra favela, né? A gente veio na favela assim, sabe? Era de madrugada e tal. E a gente entrou num beco. Na hora que a gente entrou num beco assim, sabe? A gente viu um homem. Um homem saiu lá de outro beco. Aí na hora que esse homem veio, né? De alguma forma, não sei o que aconteceu. Esse homem, ele encostou na parede e ficou olhando pra gente. Tipo assim, ele ficou encostado na parede assim. Tipo, em pé assim. Ficou olhando pra gente. Tipo, assim era o beco, assim, né? E ele ficou parado assim e olhando pra gente. E eu, Noca e Jessica, tipo, a gente viu. Na hora que a gente viu aquele homem parado, né? A gente ficou assustado. Na hora que a gente ficou assustado, assim, sabe? A gente começou a pensar. Lembra lá do homem, lá da seringa. Tipo assim, olha só. Seis anos depois, né? Já nem era mais década de 90. Mas só de um homem ficar lá parado, a gente saiu correndo de lá. A gente foi lá pro... Tipo, a gente tava num bairro. Foi parar lá no outro bairro. De tão correio... Tipo assim, deu uma carreira bem grande. E essa lenda ficou lá na nossa cabeça por um longo tempo, né? Até 2008, quando eu saí de lá. Então toda vez que a gente saia de noite, né? A gente sempre saia em grupo. Porque se a gente visse algum homem assim e tal, a gente tinha como se defender, né? A gente era maloqueiro. A gente pegava pau, pegava pedra, mas enfim. Aí, né? Eu me lembro que depois disso, né? Comecei a sair mais pra praia e tal. E essa lenda continuava. Só que agora era a lenda da picada na balada. Até hoje, fala a verdade. Até hoje eu tenho medo de ir embalada. Com medo dessa tal da furada na balada, da seringa. Ai, ai. Eu não sei como falar. Furada da seringa na balada. Ai, eu não sei como é mais. Enfim. Mas dá pra entender. Mas enfim, essa coisa do homem da seringa é muito, muito, muito assustador. Eu ia gravar um vídeo lá na Paulista e já não quero mais. Já não quero mais porque eu tô morrendo de medo de ir pra lá agora. Imagina se eu tô lá e só me pica, sei lá. É muito... Ai, sério. Eu tô muito medo. Muito medo mesmo. Mania. Qualquer coisa assim eu tô medo. Eu agora, hoje em dia, né? Eu fico me imaginando. Caramba, como é que eu fazia aquelas coisas? Eu acho que eu sinto que existe um anjo. Alguma coisa assim que me protege de maus, assim, de coisas ruins. Porque eu nunca passei por nada ruim. Apesar de eu ter me exposto a tanta coisa ruim, a tanto, sabe, a tanto perigo. Nunca aconteceu nada de ruim comigo, né? Ainda bem. Acho que existe um anjo me protegendo e... Enfim, eu tô aqui. Mas sério, isso é muito, muito, muito assustador. Mas enfim, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.